Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruck para mais um daqueles vídeos para facilitar a sua busca. Hoje nós vamos mostrar para vocês, nos lojistas parceiros do Vendatruck, os cavalos mecânicos 4x2, então dá uma olhadinha no vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, vamos dar um giro nos caminhões. Começando aqui na só caminhões, com esse Ford Cargo 43-31, tá precisando de um caminhão com bom custo-benefício aí, talvez um caminhão para fazer manobra no seu pátio, tá aqui ó, ano 2005, apenas 95.500, bonzinho de pneu, bonzinho de chassi, bom de estrutura. Caminhão para se avaliar aí, entre em contato com o lojista, esse formato de vídeo, sempre o contato do lojista na tela aí, tá? E também na descrição do vídeo, procura lá na só caminhões, tem um link, do lado do nome só caminhões, onde você pode clicar nesse link, vai cair direto no WhatsApp do lojista. Já chegando aqui na Peregrino Caminhões, para apresentar para vocês as opções de cavalo mecânico 4x2, esse 19-390, é 2012, tá para 205.000, caminhão de boa qualidade, tá? Bem alinhado, bonzinho de pneus, caminhão de suspensão a ar, tudo em ordem com a manutenção, mas com garantia, olha só, os adivinhos aqui, originais da condicionária, e aqui um pouquinho na parte interna, o caminhão tem ar-condicionado, cama grande, já dá conta com os refletores de ar, né? Você que vai puxar um side ali, um baú, olha só o capricho do caminhão. Aqui é uma das opções. Aí nós temos um Axor 19-33, que eu vou apresentar para vocês agora. Aqui tem esse Axor 19-33, ano 2011, esse caminhão está com motor novo, tá? É um caminhãozinho para pegar e trabalhar. Aqui é um pouquinho mais do chassi de motor, está em ordem, parte estrutural também está bonito. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês, parte interna do caminhão. Esse caminhão para R$ 156 mil, disponível para venda aqui na Peregrino Caminhões de Curitiba, Paraná. Aqui na LAF Caminhões de Curitiba, Paraná, opção disponível de caminhão 4x2, P340, ano 2007. Vou dar uma passadinha rápida para mostrar para vocês. Um pouquinho de pneu. Esse para R$ 157 mil, tá? Parte do chassi e o contato do Gels, da LAF Caminhões de Curitiba, Paraná. Está na tela aí. Vou mostrar um pouquinho da parte interna ali para vocês. Um pouquinho mais desse lado. Tanque de alumínio. No 2007, eu sei que precisa de uma P340. Está aqui. Essa opção. Na LAF Caminhões de Curitiba, Paraná. Hoje aqui na Alta RF, para apresentar essa Scania para vocês. Scania 124, cabine G, né? 400, ano 2004, no toquinho. Vou dar uma passada geral nesse caminhão. Para mostrar um pouquinho dele para vocês. E o valor desse caminhão, R$ 160 mil. Está com dois pneus bonzinhos na dianteira. Foi polido o tanque. Parte estrutural do caminhão em ordem. Quatro pneus recém-recapados na tração. Todos com a carcaça boa. Vamos mostrar a parte interna. As partes plásticas em ordem. Um pouquinho de desgaste natural. Esse caminhão foi revisado caixa. Estava dando uma roscadinha numa marcha. Foi revisado caixa. E foi trocado o bronzinamento. Seguindo a orientação do antigo proprietário. Que falou que estava na hora de trocar o bronzinamento. Malheiro. Interclima. Beleza? Vamos fazer funcionar a joia aqui. Preciso ouvir o ronquinho dele. Está com um escapamentinho. Vamos lá. E está aí a opção do Scania 124G na Alta RF de Curitiba, Paraná. Agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Esse é mais um vídeo do Venda Truck. Em parceria com a loja Alta RF de Curitiba, Paraná. Está precisando de caminhão? Procura também no vendatruck.com.br. Nosso canal de vendas. Vários lojistas anunciando por lá. Então vale a pena conferir. Vale a pena estar por lá. Vídeos novos aqui todos os dias às 19 horas. E ficamos com o som dessa joia aqui. Valeu pessoal. Obrigado por acompanhar. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.